Olha, sabe aquele casaco que você já não usa mais? Tem alguém que precisa dele nesse inverno. Então você quer saber como fazer para entregar esse casaco para a pessoa que precisa? A RIC TV Record entrega para você. Então acesse campanha do agasalho rIC.com.br e saiba onde você pode deixar sua doação. Realização RIC TV Record. Patrocínio estadual Cicobi. Faça parte de um inverno mais solidário. Patrocínio local, Camelódromo Municipal de Florianópolis. Sempre uma novidade para você. Feirão de Móveis. Qualidade, variedade e preço baixo. Só podia ser Feirão de Móveis. Direto do Campo. Bom preço e qualidade para a sua mesa.